O chefe deles! Alca! Alca! Tá pegando fogo, bicho? Vai passar ele! Alca! Alca! O chefe, foi ele que capturou as lobas antes de você libertá-las? Eu não sei. Não importa. Elas devem estar aliviadas com ele morto. Eu não sei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tenham medo. Vocês estão a salvo. Isso. Bons garotos. Garotas. Bons garotos. Bons garotos. Bons garotos. Bons garotos.